São os salmos, os salmos segundo Jesus, segundo o Evangelho, segundo a ordem de Melquisedeque. Hoje é o salmo 52, que aconteceu na seguinte circunstância, quando Doeg de Edom fez saber a Saúl que Davi entrara na casa de Abimeleque para buscar comida e refúgio. Esse é o contexto. E assim Davi se pronunciou após o acontecido. Por que te glorias na maldade, ó homem poderoso? Nesse caso, uma alusão a Doeg poderoso, que entregou o destino de Davi para que Saúl o matasse. Por que te glorias na maldade, ó homem poderoso? Pois a bondade de Deus dura para sempre. A tua língua urde planos de destruição, é qual navalha afiada. A tua língua é praticadora de enganos, língua perversa. Pois tu amas o mal, antes que o bem. Dás preferência à maldade. Sim, escolhes mentir a falar retamente. Amas todas as palavras devoradoras, palavras destrutivas. Tu as amas, ó língua fraudulenta. Também Deus te destruirá para sempre, língua mentirosa. Não prevalecerás. Há de arrebatar-te e arrancar-te da tua casa. E te extirparar da terra dos homens livres. Porque a tua língua fraudulenta te destruirá. Os justos, onde ver tudo isso, temerão. E se rirão de tal homem mal que se jacta na sua perversidade e ama a mentira. Sim, os justos, onde ver tudo isso, temerão. E rirão desse tolo, dizendo. Eis o homem que não fazia de Deus a sua fortaleza. Antes confiava na abundância do seu dinheiro. E na sua perversidade se fortalecia. Vê depois onde está agora. Destruído pela sua própria mentira. Quanto a mim, sou como Oliveira verdejante. Plantada na casa de Deus. Confio na misericórdia de Deus para todo sempre. Ele é o meu refúgio. Dar-te, ei, graças para sempre, ó meu Deus. Eu sei que o teu nome é bom. Essa foi a leitura do Salmo 52. Segundo Jesus, segundo o Evangelho, segundo a ordem de Melquisedeque.